Flor de Lótus usando apenas garrafa pet Pegue a garrafa e corte o meio dela Que é essa parte principal do nosso projeto Pegue e faça várias pétalas dela De todos os tamanhos, grande e pequena Agora usando uma laca PU Essa aqui é colorida na cor magenta da Transfix Vou pigmentar todas as pétalas e esperar secar Agora usando a boca da garrafa Vou fazer no tamanho maravilhoso E vou começar colando essas pétalas Pra fazer essa flor ficar bem espetadinha Agora é só você terminar de preencher todo o lado E agora fica uma linda flor de Lótus Que você pode colocar fios de fada no meio Ou até uma pequena iluminação E vai enfeitar o seu quarto Sua sala, aonde você quiser Se gostou não, esqueci de salvar esse vídeo Para você fazer depois Não jogue fora lâmpadas velhas ou queimadas Vem comigo fazer uma ideia sensacional Pra você pegar sua lâmpada, tampe o buraco dela Tá bom, pode ser isopor Pega um pote, esse pote tá partido ao meio E tampe ali com a fita Um passo muito simples e rápido Agora usando um tipo de cimento Você, um cimento, uma argamassa Vou usar o concrete design, tá bom? Que seque em 15 minutos E um pouco de granilite que eu já tinha aqui em casa Que eu já ensinei vocês a fazer Pra ver pra ele é muito fácil Coloca a quantidade que você quer dentro do pote Um pouco de água Coloca o granilite e já deixa na consistência É excelente, despejo dentro do pote Que você já tampou com a fita Agora é só colocar Bata um pouquinho pra tirar as bolinhas Coloca sua lâmpada aí dentro Ela já fechada Pra não entrar argamassa dentro dela Ok? Espere 15 minutos E você já pode desmoldar Simples, fácil e rápido Agora chegou a melhor parte Que é a do lixamento Pra destacar os granilites Ficar aparente E é bom que você faz ele de várias cores Que vai destacar totalmente Tirei toda a poeira Usando um verniz atóxico da Transfix Vou aplicar duas demons Por todo o pote E olha como já vai destacando o granilite De dia tá assim Mas se você separar uma parte escura Do seu quarto Pra colocar ele Fica uma linda, luminária Fofa, maravilhosa Usando material que ia por lixo, tá bom? Então, olha que sensacional Agora se você ver uma louca Não jogue mais fora Tá com dificuldade de tirar As embalagens do seu produto E toda vez que você tira Fica aquela colinha chata Você já tentou de tudo Usar a faca Usar acetona E não sai Eu vou apresentar um produto Chamado Tira Tinta Assim Só um pouquinho dele Você espera 5 minutos E esses adesivos Que vem na sua embalagem Vai sair rapidinho É só você usar a buchinha Tá bom? Pode usar o lado fofinho dela E vai sair muito rápido Sem deixar nada grudando Totalmente lisinho Você só fazer isso Em uns 5 minutinhos 3 minutinhos Depois Já tá tudo limpo É só você jogar um pouquinho de água E agora pode reutilizar Essa embalagem Pra colocar outras coisas dentro Ou fazer uma decoração Maravilhosa nela E lembrando Se você já é novo aqui Não esqueça de me seguir Deixar o seu coraçãozinho E já salvar esse vídeo Pra não esquecer essa dica Impossível você perder essa ideia Usando um pote de conserva E papel higiênico Pra começar essa ideia É bem fácil Você vai pegar uma toalha E vai encharcar ela de água Tá bom? Então é só pegar uma toalha De mão mesmo Ou de rosto Já encharque ela Pegue duas tiras de papel higiênico E faça os rolinhos É bem fácil Você tem cuidado Você vai virando Dá umas voltas Aí faça o quanto for necessário Mas pra começar a fazer a trança Você vai precisar de 3 do mesmo tamanho Bote um pegador na ponta E já vai fazendo a trança Com cuidado Lembrando Você tem que fazer vários pra secar Então faça mais de 20 Ok? Depois disso tudo bonitinho Coloque ela só Ou seque com o secador Mas tem que estar 100% seco E já comece a colar no pote de conserva Ok? Usando cola quente Ou cola de contada Que você tiver aí Ok? Deixe tudo bem bonitinho Sem nenhum espaço Pra dar um charme E dê todos os acabamentos Que for necessário Ficou exatamente assim Agora usando uma cor pra dar vida Eu vou usar o Decora Pinta Tudo Na cor aquamarino Que eu gosto dela Porque não precisa de praia E o acabamento dela é fosco Olha Ficou exatamente assim Agora usando Uma pasta metalizada na cor cobre Vou fazer uma esfumação Por todo o pote Já comenta aí Que cor você faria Esse desenho Ou que cor você pintaria E já tá pronto Olha que ideia incrível Com um pote de conserva Que você provavelmente Ia jogar no lixo Olha que ideia Muito top Desafio você A não gostar Então pra isso é bem fácil Você pega um cano de PVC Corta ele numa altura bem legal Parta ele no meio E forra ele com fita Agora o que você vai precisar É de cimento Mas como o cimento demora muito Pra secar Eu vou usar o Concrete Design Que demora 15 minutos Galera Então pra fazer essa ideia Vai ficar muito rápido Eu usei apenas 3 colherzinhas E um pouquinho de água Tá bom galera Despejei dentro do nosso caninho E esperei E secar Esperei uns 5 minutinhos E você já pode fazer isso Tá bom Afinar ele Que é bem rápido Espera aí Uns 10 minutinhos Já vai estar 100% seco E já vai aquecendo A sua vela Tá bom Você pode usar pedaços de vela Derrame aí no seu potezinho E coloque A sua parafina aí no meio Esse espalhinho aqui no meio Tá bom Aí depois desse É só você esperar A vela esfriar E você já desmonta É bem rapidinho Essa parte E olha como fica Muito fácil Pra desmoldar Você só vai pressionar A abertura do lado E empurrar embaixo Galera Olha que coisa mais linda Ficou essa vela Com efeito Muito top E que você pode pintar também A massa De outra cor Tá bom Não precisa necessariamente Ser branco Ah Carol E pra que eu usarei isso Você pode usar pra vários motivos Pra dar de presente Num casamento Num aniversário Ou dar pro seu amigo mesmo Olha que charme Mais fofo Galera E se você gostou Já não se esqueça de me seguir Curtir e comentar Aí embaixo Tá bom O seu comentário É muito importante Então Até a próxima Valeu Tá com copo de plástico Aí não jogue fora Vem fazer a ideia Muito top Pra isso você vai precisar Um tipo de cimento Eu tô usando O Concrete Design Na cor cinza Tá bom A boca Ele seca em 15 minutos Aí é só você colocar De 2 a 3 colheres Botar um pouquinho de água E deixar na consistência Bem excelente Aí você pega o copo Que você tá aí Amassa ele Coloque o Concrete Design Dentro E coloque algum tipo De recipiente menor Dentro dele Pra que consiga fazer fundura Tá bom Segura ele assim Pra cometer a formatura Depois é só quebrar o copo Tá bom Senão você tem que tirar Com jeitinho Pra reaproveitar ele E depois é tirar O Coisa que você colocou dentro Agora é só você esperar Faça um furo no meio E é assim que fica Ah Carol Pra que serve esse vaso Todo trouxo Pra você colocar planta Pra colocar vela O que você quiser Se gostou dessa ideia Não esquece de deixar O seu like Se inscrever aqui E deixar o seu comentário Chega de saber Onde não colocar celular Quando você vai assistir Seu vídeo Então vem comigo Que eu vou ensinar você A fazer um suporte De meu celular Pra isso eu vou usar A cola UDU de 3 É bom Que ela é bem resistente A água E a Concrete Design Porque se precisar De um tipo de cimento Eu vou usar essa aqui Será que em 15 minutos Então vai ser bem rápido Pra fazer essa ideia Coloque um pouquinho De Concrete Design Tá bom Eu botei um pouquinho De cola E um pouquinho De água Agora você vai fazer Uma massinha Tá bom galera Se tiver pregando Você pode tacar Mais cimento Olha Como se você estivesse Abrindo uma massa mesmo Você vai esticando Agora é só pegar Um suporte Um pouquinho maior E um menor Pra servir Pra servir como base Você coloca aí Se tiver rachando Assim você passa Um pouquinho de água Vai modelando com água Mole os dedinhos Vai modelando Pra ficar Belezinho assim Terminou de secar Agora é só você lixar Dá os seus acabamentos Vou usar a pintatura Decora da Transfix Robin Art Vou dar apenas um ademão Mesmo pra deixar Uma cozinha bem legal E agora você tem Um lindo suporte De celular Agora não precisa Mais ficar se preocupando Ou descorar Seu celular Quando for assistir Os seus vídeos É só você colocar Ele aí Apoiado E ver os vídeos Que você quiser Se gostou Não esquece de deixar O seu like aí Me seguir E já compartilhar Esse vídeo Então até a próxima Valeu galera Olha que ideia Muito top Pra quem tem animais Em casa Assim galera A tijana do seu animal Tá assim Suja Xoxa Capenga Você tem que comprar outra Não faça isso Vou ensinar vocês A fazer uma nova do zero Pra você só pegar o molde Tá bom Você vai precisar Só da parte de dentro Então limpe o máximo Que você puder Dê uma lixadinha Nas imperfeições Pra não atrapalhar A desmoldagem E use óleo Como desmoldante Agora usando o Concrete Design Pra facilitar o meu trabalho E é bom que segue 15 minutos Vou ensinar vocês A fazer granilite Pegue duas colheres De Concrete Design Tá bom Tô usando pigmento Uma gota dela E deixando esse pigmento É super forte E mistura ele com água Tá bom Depois coloca dentro da sacola E quebra essa sacola É só esperar 5 minutinhos E você já tá pronto O seu granilite Separe tudo dentro de um pote Você pode usar na cor Que você quiser E eu vou usar um No total 2 quilos De Concrete Design Tá bom galera Essa primeira quilo aqui Eu vou botar Os granilites Vou mexer bem Vou despejar já Porque vai ficar embaixo Vai ficar uma textura Muito top Depois preparei mais um quilo E coloquei um branquinho No final Pra dar um efeito Rajada Muito top Esperei no total De 15 minutos Galera E já tá pronto E olha que coisa linda Você desmoldando Sai muito rápido Se tiver uma dificuldade É só você jogar um pouco De água quente Depois Lixo Para aparecer o granilite Estou usando Verniz atóxico Tá bom galera Para facilitar a ideia Porque vai alimento Você pode usar nada Tóxico E olha que coisa Mais linda Ficou O nosso pote Se você gostou Dessa ideia Já não esqueça De deixar o like E já me seguir Tá bom galera Você pode usar Água Ou alimento Um dedo